Hélio de costas Tem mais um? Cheguei Passa do meu lado Botei por aqui Tá Vai ter que sair, eu acho Ele pode tá aqui também Ah não, tá ali mesmo, ali mesmo Cuidado Que aí, é os reis do... É os reis do gulas? Vamo te falar que eu matei quatro, cinco bonecos aqui ainda Eu matei não Peguei, tô com duas kills só Cheguezinho, vou mais uma hein Então vai, então vai que eu vou comer Tá que se perdeu, tá? Que aí maloca, que aí maloca, se mata logo Não consigo ir, não consigo ir, não consigo ir, não consigo ir Vou ficar, vou ficar, vou ficar O que é isso? Quebrou? Não, é porque não deu tempo Tá maloca, quebrou? 36, 36 Mano, sem meme Eu acho que vai ir pra uns 50, vamo ver Não, não vai nem pra 40 Eita 36, 44 Ah, mas vamo ficar vivos, né? Tá bom Ah, mas vamo ficar vivos, né? Os bestos não é só bestos, né Thug? Eu vou pro terceiro Me arrombar, né? Eu bordo Não, não, não E na maldade não, cara Tem uma ação Vamo Lumber, Thug Vamo Lumber, vamos Lumber Não, a minha ação correndo aqui tá ótimo Vem Lumber, Thug Caralho, Thug, você tá me amando não Tô indo, tô indo Falou que não tem um fudendo carro no lugar não? Tem, tem, tô pegando aqui Depois dessa é rift? Moto embaixo de mim Mas já? Aqui, ó Tá vendo, Thug? Uhum E um passando atrasado aqui agora, ó Tem um carro embaixo de mim também Dois carros embaixo de mim Vou ver se eu consigo cair e esprear ele Acho que eu não consigo não Eles vão parar ali, parece Eles vão parar ali, ó Não, continua Ele atrasa aqui embaixo de mim, embaixo de mim, Thug Vou ser atropelado, fudeu Tô indo pra você Coquita zero Noi, vou te falar que dou uma vontade de uma coca zero agora Hum Coquinha gelada Nossa, ele te vai God Ele tá com curas aí? Eu tô com um kit só Tem Três kits Thug, aconteceu uma parada chata aqui O que? Crash Ô galera, tem um carro vindo atras de mim, Thug Tem um carro vindo atras de mim, tem um carro vindo atras de mim Tô abrindo, tô abrindo O amigo desse passou ali na frente Tá abrindo o jogo Tá na pedra, Tec? Na pedra, tomou no peito O que? Putz, qual é o apareceu? Tô abrindo Tô abrindo, mano Tô abrindo Tô abrindo Tô abrindo Tá escutando tiros, tô escutando tiros Voltei Ó, o Tank foi de base? Foi Ó os caras não abrem não, não rusham, não faz nada, velho Onde é que os caras tão, pô? Tinha um escada nesse morrinho aqui na pedra aqui, agora não sei o que. Malta, vindo aqui. Malta, vindo em mim. Me perdi, véi. Que porra é essa? O cara parou pra me atirar no morro, véi? Eu já tinha um cara lá. Tem nem visão, eu. Eu, eu, eu...